Bem-vindo. Começa agora o Destaque ONU News, diretamente da sede das Nações Unidas em Nova Iorque. Eu sou o Alexandre Soares. Neste programa, a Assembleia Geral volta a pedir o fim do embargo a Cuba. 2 de novembro é o Dia Internacional para acabar com a impunidade a crimes contra jornalistas. No final, conheça a nova embaixadora da boa vontade do Programa Mundial de Alimentos, PMA. Começamos com a resolução da Assembleia Geral, que renova o pedido do fim do embargo comercial e financeiro dos Estados Unidos a Cuba. A Daniela Gross tem mais informações. A decisão teve 189 votos a favor e dois contra, dos Estados Unidos e de Israel. Pela primeira vez na história, os Estados Unidos pediram oito emendas ao projeto de resolução, apontando para a situação dos direitos humanos, dos objetivos de desenvolvimento sustentável e do Estado de Direito no país caribenho. Essas emendas foram rejeitadas por pelo menos 113 países, recebendo votos favoráveis dos Estados Unidos, de Israel e da Ucrânia. O ministro das Relações Exteriores de Cuba, Bruno Eduardo Rodrigues Parrilha, afirmou antes da votação que o bloqueio constitui uma violação dos propósitos e princípios da Carta das Nações Unidas e do Direito Internacional. Na ocasião, a embaixadora dos Estados Unidos, junto à ONU, Nick Haley, declarou que durante décadas a Assembleia Geral da ONU não conseguiu demonstrar liderança e pedir uma vida melhor para os cubanos. Da ONU News em Nova Iorque, Daniela Gross. Esta foi a primeira vez na história que os Estados Unidos propuseram emendas ao projeto de resolução. Esta sexta-feira, 2 de novembro, é o Dia Internacional para Acabar com a Impunidade a Crimes Contra Jornalistas. No mundo, mais de mil profissionais de mídia foram mortos entre 2006 e 2017, segundo um estudo da Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura, Unesco. Este ano já foram mortos 88. A ONU News pediu a dois jornalistas, do Brasil e de Moçambique, que contassem aquilo que mais os marca exercendo a sua profissão. Vamos ver. Eu acho que os assuntos relacionados com as questões sociais são os que mais me tocaram, porque diz respeito à vida das pessoas, ao dia a dia. É muito difícil deparar com situações como as de uma criança que estuda numa escola que não tem janelas, que não tem uma carteira para se sentar e escrever. Eu acho fundamental que o repórter tenha uma legislação que o proteja trabalhando e que também aprenda técnicas de como operar em campo. Acho que essas duas coisas são fundamentais para que se consiga fazer uma apuração e uma reportagem com segurança e com exatidão. Na nossa página da internet pode consultar uma produção especial e a mensagem do chefe das Nações Unidas sobre este tema. Falamos agora sobre o Programa Mundial de Alimentação, PMA, que tem uma nova embaixadora da boa vontade, a atriz Kate Hudson. A nomeação oficial da estrela de cinema, autora e empresária acontece em cerimónia organizada pelo estilista norte-americano Michael Kors, na próxima quarta-feira, 7 de novembro, em Los Angeles. O António Ferrari tem mais detalhes. Com uma carreira de mais de 25 anos, Hudson defende a missão do PMA desde 2015, quando participou pela primeira vez na campanha Watch Hunger Stop. Ela defende a luta global contra a fome através desta campanha carregada a fundos para o Programa de Alimentação Escolar do PMA. Hudson considera que, como mãe, entende a importância vital que a alimentação e nutrição apropriadas desempenham na vida de uma criança. A atriz lembra que o trabalho do PMA é muito mais do que alimentar pessoas, porque passa também por fortalecer famílias, reconstruir comunidades e garantir que todos, em todos os lugares, tenham acesso aos alimentos de que precisam. Da ONU News em Nova Iorque, António Ferrari. Enquanto embaixadora da boa vontade do PMA, Kate Hudson vai ajudar a dar voz aos 821 milhões de pessoas que dormem todas as noites com fome. Você pode saber mais sobre esta e outras notícias na nossa página da internet. Hoje damos destaque ao aumento de prejuízos causados por terramotos e tsunamis no mundo. No nosso canal do YouTube, acompanhe ao vivo o Jornal da ONU no rádio, que é apresentado por Eleutério Guevane. Ficamos por aqui com o Destaque ONU News. Um abraço a todos os que nos acompanham em Paris, França e no Luxemburgo. Até breve.